Olá, meu nome é Ismael, eu faço parte da coordenadoria do Rolly Hour e para mim é um privilégio falar do Rolly Hour porque eu estou aqui desde o início e eu tenho visto esse movimento de homens cristãos crescer de uma maneira vertiginosa. Nós tínhamos cerca de 70, 80 homens, a questão de dois anos, dois anos e meio atrás, hoje nós estamos com 220, hoje na nossa reunião tivemos 270 homens, então o que você está fazendo que você não está aqui com a gente? É um privilégio para você vir aqui ouvir palavras de incentivo, palavras de hombridade, palavras de que há necessidade, que foi perdido, nós temos que resgatar isso na nossa sociedade, o homem deixou muito do seu papel ir para o brejo, ir para a água abaixo, mas aqui é o lugar de você resgatar isso, então o Rolly Hour é um lugar que pode ser acolhido, onde você pode presenciar a presença de Deus e ver como esse movimento aqui pode ser útil e muito bom na tua vida, você vai ver um crescimento muito de Deus na tua vida. Só para você ter uma ideia, tem mulheres que chegam para nós e falam assim, o que está acontecendo? Meu marido mudou, mas mudou para melhor, foram muito melhor, então é aí um cartão de visita para você. Em compensação, uma esposa chegou para o pastor Nasser, a questão de um ano e meio atrás, e falou assim, pastor, meu marido não tem mais jeito. Como assim? Ele chega em casa mais estúpido do que era, mais nervoso, irritado, e falou assim, e ele disse que vem aqui, falou não, se ele está assim não é aqui que ele vem, com certeza não é aqui que ele vem. Então está aí o convite para você vir e desfrutar dessa companhia que nós temos com esses amados e a presença de Deus na tua vida, falou? Deus abençoe. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jesus. Vamos ver se vai funcionar a nossa máquina aqui. Mas eu vim para cá pensando o porquê eu estava vindo para cá. O que eu queria ao vir para cá. Qual era a real motivação de eu estar vindo para cá. E posso dizer para você que estou passando por um dos momentos talvez mais difíceis da minha vida. E como Deus tem tratado comigo, como Deus tem se revelado na minha vida. E eu queria fazer uma pergunta para você, começar fazendo uma pergunta para você. Se Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, nos desse o privilégio da sua companhia nessa noite. E viesse aqui no nosso meio. O que iria acontecer? Alguém aqui conhece algum momento da história de Jesus Cristo? Em que ele se fez presente e que não existiu um milagre? Alguém conhece? Será que Jesus Cristo nos daria a graça da sua companhia? Será que Jesus Cristo viria aqui hoje? E em ele vindo aqui, em ele nos visitando nesta noite. Será que algum milagre iria acontecer? Sim ou não, gente? Se Jesus Cristo estivesse aqui, vocês concordam que pelo menos um milagre teria que acontecer? Sim ou não? E ele estará aqui ou não? Ele está aqui ou não? Por quê? É, amém? Então nós estamos comprometidos. Porque se ele prometeu que aonde nós estivéssemos reunido no nome dele, ele estaria ali. Tem que existir um milagre aqui nessa noite. Faz sentido ou não? E talvez o maior dos milagres nessa noite aconteça na sua vida. E talvez esse milagre seja uma mudança de pensamento. Porque você e eu somos aquilo que pensamos. Talvez o milagre dessa noite se traduza numa mudança de comportamento. E isso vai afetar o teu e o meu caráter. E isso vai afetar o teu e o meu caráter. Então, queridos, tenham certeza absoluta. Milagres vão acontecer nessa noite. Só que vai acontecer na vida daqueles em que? Em que? Crerem. Então eu venho nesta noite buscar por um milagre. Porque eu preciso de um milagre. Eu preciso que Jesus Cristo me visite. E talvez hoje o melhor lugar pra mim seria ouvindo e não falando. Porque eu preciso de um milagre. E eu creio que o Todo-Poderoso estará aqui. Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos visite com a sua graça. Que o Senhor nos visite com o seu amor. Que o Senhor nos visite com a sua mão poderosa. E que milagres aconteçam nessa noite. Que caráter sejam transformados, Senhor. Que mudança de comportamentos. Que vidas sejam restauradas. Que casamentos sejam restaurados. Profissões, empregos, empresas. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Nós fazemos parte de um movimento que se caracteriza numa contracultura. O que nós estamos fazendo aqui hoje é algo que se caracteriza como movimento social de contracultura. Não é muito racional fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ou é? Hein? Não é? Nós vivemos um momento histórico aonde a Bíblia tem a menor importância na sua história. Nós vivemos num mundo pós-cristão. E nós estamos aqui reunidos acreditando que alguém está nos visitando e que milagres vão acontecer. Faz sentido? Faz sentido? Isso é fé. E nós nos reunimos aqui em ato de fé. Por isso eu começo dizendo para vocês que os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. E se vocês estiverem envolvidos em qualquer coisa cujo princípio não foi positivo, abençoador, e aonde Jesus Cristo pode estar com você, os fins não serão os melhores. Então, você consegue responder no seu coração qual é a diferença entre você mudar e você ser mudado? A quem você é grato? E pelo que você é grato? Se a minha esposa não estivesse com os meus filhos agora, por exemplo? Aliás, o meu dia hoje começa com uma tragédia. Às nove e meia da manhã eu recebo uma ligação dela dizendo que o síndico batia na porta da nossa casa no condomínio, porque no final de semana, meu filho Luca e mais um amigo estragaram uma festa no condomínio. Poxa, como assim? A senhora que estava fazendo a festa no salão, no espaço gourmet, vai até o espaço gourmet com a sobremesa, esquece a chave e deixa a sobremesa sobre a mesa de bilhar. Quem está passando por ali? O nome dele é Luca. Mas eu até brinquei com o Douglas na minha chegada, não sei porquê, duas, três semanas atrás ele chega para mim e fala assim, Pai, me chame agora de Douglas. Tem um desenho aí que é Douglas. Mas resumidamente, o cara roubou a sobremesa da mulher e estão buscando os vídeos na câmera para saber onde ele colocou a sobremesa. Mas tragédias menores do que essa ou tragédias maiores do que essa nos acometem. E quando essas coisas nos acontecem, para onde nós corremos? Qual foi a última mudança significativa que deliberadamente você promoveu na sua vida? que você não foi mudado, mas que você escolheu mudar. Qual foi? Qual foi? Eu não sei se você tem 30, 40, 50 ou 60. Eu sei que eu e você temos que mudar contínua e constantemente. Qual foi? Você consegue lembrar? E é importante que sim, porque tenha certeza absoluta que hoje é um dia marcante na sua vida. Porque hoje é o último dia do resto da sua vida. E existe algo tremendo na palavra de Deus que se chama livre-arbítrio. Só que na mesma medida em que isso é bênção, é uma ação que nos empareda. Porque você é responsável por você. Faz sentido ou não? O que você vai fazer com a sua vida adoravante? O que você tem feito com a sua vida até aqui? Sabe qual é a diferença entre expectativa e perspectiva? Eu não sei quais são as tuas expectativas para o futuro. E elas não importam muito. Porque de fato o que vai acontecer é uma projeção de perspectiva. E a projeção da perspectiva tem um mandamento. Que é a julgar pelo que você está fazendo exatamente do modo como está fazendo você vai chegar aonde? a fazer o que você está fazendo do modo que você está fazendo você vai chegar aonde? Então se você quiser entender um pouquinho do seu futuro pare de pensar no prisma da expectativa e pense perspectivamente não expectativamente. E aí eu pergunto de novo qual foi a última mudança deliberada que você provocou na sua vida? E qual foi a motivação para isso? E talvez ao responder isso a gente não consiga encontrar nas nossas vidas um dia espetacular. Porque sim existe diferença entre um dia normal e um dia espetacular. E com um nozinho na garganta eu quero te perguntar qual foi o último dia espetacular que você viveu na sua vida? Qual foi o último dia espetacular que você viveu na experiência na presença de Deus? Ou a experiência com a sua família com o seu cônjuge com os seus filhos? Ou não existe diferença entre dias normais e dias espetaculares? e se você não tem vivido dias espetaculares talvez você não esteja vivendo e talvez você esteja precisando promover mudanças na sua vida e talvez você esteja buscando o milagre errado porque talvez o maior milagre que possamos receber nessa noite é passar a pensar de uma maneira diferente. quando eu brinquei com vocês sobre vocês serem bonitos num unisono todo mundo deu risada mas como Jesus Cristo te vê? Como o Senhor Jesus Cristo se dirige a você? Qual é a palavra de intimidade que traz referência entre você e ele? Seja no momento da tragédia seja no momento do problema ou seja no momento de um dia espetacular qual foi a última vez que você sentiu a mão dele pegar na tua? Qual foi a última vez que você sentiu ele te tirando da cova dos leões? Qual foi? Porque terrível é estar sozinho na cova dos leões e se você ainda não foi você irá porque eu e você vivemos num mundo cruel num mundo desonesto num mundo que joga um jogo que eu e você não podemos jogar e por isso nós precisamos promover mudanças na nossa vida em busca do que? De uma perspectiva que me faça andar aos olhos de Jesus os melhores fins são construídos única exclusivamente a partir dos melhores princípios e existe algum princípio tão bom quanto o cristianismo e no entanto nós vamos ver um pouquinho aqui na frente quanto de cristianismo existe em nós? Quem ou o que comanda a sua vida? Quem ou o que comanda a minha vida? Você já parou para pensar em quem de fato comanda a sua vida? A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem e nós como homens de negócios estamos aqui vivendo a pior crise que esse país já viveu e a chuva cai na lavoura do bom e do mal e a crise vem para o bom e para o mal porém aos seus amados ele dá enquanto dormem precisamos de uma promessa maior do que essa ou não? O que vamos fazer? Dormir? é essa a chave hermenêutica do que Jesus Cristo está dizendo para a gente na sua palavra? A quem ele dá enquanto dormem? Aos seus amados e o que faz de você um amado de Deus? O que faz de mim um amado de Deus? O que me faz o que te faz ser um amado de Deus é viver sobre os seus olhos é ser obediente a Deus só isso? só porém se o Deus que você adora nunca discorda de você é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo se faz tempo que você não tem um dia espetacular na presença de Deus talvez o Deus a quem você busca ou a quem você serve tenha o teu tamanho se faz tempo que você não sente algo diferente no seu coração se faz tempo que você não promove uma mudança na sua vida por entender que você precisa ser diferente quem é o seu Deus? Quem ou o que comanda a sua vida? E nós precisamos entender que nós jogamos um jogo perigoso e viver é perigoso porque nós não vemos as coisas como de fato são mas como queremos que essas coisas sejam logo moldamos um mundo para atender as nossas conveniências logo moldamos um mundo um trabalho uma casa um ministério para atender as nossas conveniências e será que o Deus todo poderoso que nós pedimos para nos visitar nessa noite mora nas nossas conveniências? esse cara foi um grande mentiroso e mudou a história do mundo porque uma mentira muito bem contada no mundo na pós modernidade tem uma chance muito grande de se tornar uma verdade e talvez existam mentiras que nas nossas conveniências nós ficamos contando para nós mesmos porque eu sou um mentiroso e porque você é um mentiroso e nós vamos nos tornando especialistas em mentir você lembra de quem te ensinou a falar você lembra de quem te ensinou a escrever e você lembra que aprender dói eu vou mostrar isso aqui na frente porém eu quero te fazer uma pergunta você lembra quem te ensinou a mentir quem te ensinou a mentir quem colocou você sentadinho e te ensinou te deu aula de mentira alguém teve aula de mentira aqui teve e por que que nós nos tornamos especialistas nisso então por que porque nós precisamos entender que todos nós precisamos de libertação e ela está aí só a verdade pode nos libertar e talvez o milagre que você precise nessa noite é ouvir algumas verdades a teu respeito talvez eu precise ouvir como eu ouvi domingo da minha esposa uma verdade que eu precisava ouvir e ela disse Alisson você está passando por esse deserto porque você não ouviu a Deus e é verdade qual é a verdade que você precisa ouvir para que haja transformação e eu fiz uma pergunta para você que eu quero trazer a sua memória de novo qual foi a última mudança que você promoveu na sua vida porque existe diferença entre você ser mudado e você mudar você é mudado pela força das circunstâncias quando você é dobrado a mudar porém a graça do Senhor também se manifesta quando eu entendo que eu tenho que mudar então qual é a verdade que você precisa dizer para você hoje para que a partir desta verdade exista a libertação Martin Luther King disse algo que virou poesia e que talvez eu e você não possamos dizer porque nós não somos mais quem gostaríamos de ser nós não somos ainda quem iremos ser mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos será que o Cristo que nós pedimos para nos visitar nessa noite nos transformou qual é a diferença de você hoje para 10 anos atrás para 5 anos atrás qual é você consegue entender isso você consegue ver isso se não não precisa ser cristão para entender na palavra de um não cristão que quem pulpa o lobo sacrifica a ovelha como é que está a conversa com o lobo que mora aí dentro que olha para a grama do vizinho que olha para a condição do vizinho o que que o lobo tem dito para você eu não sei se você escuta vozes mas eu escuto e muito e muito é uma negociação constante aqui porém a decisão de mudar é a intenção de matar o lobo porque se você não matar esse lobo a ovelha não vai reinar e a ovelha é o amado de Deus e aos seus amados ele dá aos seus amados ele dá enquanto dorme porém nós temos que passar pelo aprendizado e não existe crescimento sem essa dor de aprender de aprender que eu preciso promover mudanças na minha vida e eu venho buscando desempenho notável na minha vida eu falo sobre performance eu trabalho como coach e eu vejo coisas maravilhosas acontecendo na vida das pessoas a partir da plataforma da performance porém querido não existe não existe desempenho notável sem empenho notável quanto você tem dado de você mesmo para ser alguém melhor quanto você tem dado de você mesmo para ser um homem melhor e nós vamos vivendo a vida e o ditado vai se valendo a pena o ditado vai acontecendo porque é vivendo e aprendendo conhecem essa máxima ou não conhecem vocês estão ainda aí gente e é isso mesmo é vivendo e aprendendo não não é 80% dos seus pensamentos das suas atitudes dos seus movimentos são dominantes e recorrentes talvez você não lembre mas você que é destro eu tenho 86% de chance de estar certo no que eu vou dizer você que é destro amarrou o seu sapato direito hoje de manhã quando você colocou o seu sapatinho e talvez você não lembre porque você faz isso de maneira dominante e recorrente e não foi só o seu sapatinho foi a perninha quando foi colocar a calça foi a perna direita o braço foi o braço direito que entrou na roupa e não é só isso que você faz de maneira dominante e recorrente é a maneira como você pensa é a maneira como você age é a maneira como você trata o lobo e é a maneira como você trata a ovelha por isso você consegue lembrar qual foi a última mudança que você promoveu na sua vida consegue e se você conseguir lembrar de três mudanças recentes que você promoveu na sua vida eu tenho que tirar o chapéu pra você porque eu tenho quase 90% de chance de estar certo que ninguém aqui promoveu mais de três mudanças nos últimos dois anos mudanças deliberadas e se você não se envolver com algo maior do que você 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 sempre vai ser deste tamanho o que é esse algo é uma filosofia o cristianismo é uma filosofia com o que que você está envolvido aonde estão as suas projeções de perspectiva talvez estejamos mais perto do mundo darwinista aonde o maior vence o menor e nós não vamos ser hipócritas aqui e vamos falar da lava jato nós vamos falar do Alisson furando fila nós vamos falar do Alisson não cedendo a vez para as pessoas nós vamos falar do Alisson querendo embarcar antes no avião nós vamos falar do Alisson não sendo gentil do Alisson darwinista e eu perguntei se o cristianismo é uma filosofia em que mundo você vive nesse mundo aonde o maior vence o maior o menor ou você vive nesse mundo ou você vive nesse mundo esse é um mundo aonde Judas beija a face de Jesus revelando o ato da traição e no ato da traição Judas põe valor em Jesus Cristo e quanto Jesus Cristo valia? quanto Jesus Cristo valia? não esse não era o valor de Jesus Cristo aleluia esse era o valor de Judas isso era quanto Judas custava e não quanto Jesus custava por qual preço eu tenho me dobrado por qual preço você tem se dobrado e você não tem sido cristão e você tem sido darwinista qual é o teu valor? quanto você custa? quanto custa sua dignidade? quanto custa viver o cristianismo como uma simples filosofia porque faz tempo que você não pega na mão de Jesus porque faz tempo que eu não sinto o hálito de Jesus no meu rosto quanto custa? e nós estamos correndo atrás de respostas e de respostas e de respostas mas não é isso que nós temos que fazer nós temos que saber as perguntas corretas qual seria a pergunta que você tinha que fazer olhando pra você agora para uma proposta de mudança de vida qual é? talvez essa o que é de fato ser cristão? você consegue responder em duas três palavras rapidamente o que de fato é ser cristão? cada dia é mais difícil falarmos disso e talvez a pergunta certa seja quem ou o que comanda a sua vida? suas convicções? e o cristianismo seria uma delas? ou as conveniências do mundo darwinista? quem está no comando aí? porque o que consome sua mente tem a certeza absoluta é isso que controla a sua vida o que e quem está no controle da sua vida? mas tenha certeza querido olhe pra mim agora não olhe pra frase eu vou dizer ela pra vocês o mais importante não é onde você está o mais importante não é o que você está fazendo isso é efêmero passa o mais importante é pra onde você está indo porque esse é o seu destino e a pergunta importante pra se fazer nessa noite é aprendendo a pensar a partir da visão da perspectiva pra onde você está indo você consegue ter certeza disso? você consegue entender como que vai estar a sua vida daqui a 30 60 90 dias um ano? poesia linda que mexe com a gente esse francês disse o homem não é a soma do que tem mas a totalidade do que ainda não tem e do que poderia ter não é uma frase bíblica cristã do Sartre mas é algo que tem um princípio positivo eu consigo enxergar um princípio de Deus aqui o que que você poderia ter que você ainda não tem? você consegue enxergar? e do que depende isso? se eu e você temos o Deus todo poderoso conosco e se nós partirmos de princípios cristãos o que nós não podemos ter é isso que você é na totalidade é isso que Jesus Cristo olha pra você quando ele diz lá em Zacarias 2.8 ai daquele que encostar em você ai daquele que encostar em você porque porque está encostando na menina dos olhos de Deus e sabe o que que você precisa pra ser a menina dos olhos de Deus? obediência ser amado dele e essa já é uma frase de um cristão que traz uma verdade terrível pra nós habilidade de liderança é a limitação do sucesso de uma organização nenhuma organização cristã ou não cristã nenhum departamento nenhuma empresa será maior do que a capacidade do seu gestor em torná-la efetivamente eficaz entenderam? a sua carreira a sua casa o seu ministério o seu bolso entenderam o que limita? é a sua capacidade e eu tenho uma pergunta importante pra você quais são os limites da sua capacidade você sabe? quais são? até onde você pode ir? aonde entra a complementariedade da graça do senhor você tem que ir até um pedaço sem dúvida nenhuma a graça a bondade do senhor nos seguirão todos os dias porém existe algo que você tem que fazer essa seria uma pergunta pra anotar qual é o limite da sua capacidade eu tinha três histórias pra contar mas não dá tempo eu vou contar uma história e vou encerrar posso soltar o vídeo aqui? tchau tchau Two years ago, I stood on the third stage in Arusha, Tanzania I spoke very briefly about one of my proudest creations It was a simple machine that changed my life Before that time, I had never been away from my home in Malawi I had never used the computer I had never seen an internet On the stage that day, I was so noticed My English lost I wanted to vomit I had never been surrounded by so many Azungu, white people There was a story I couldn't tell you then But well, I'm feeling good right now I'd like to share that story today We are seven children in my family All sisters, excepting me This is me with my dad when I was a little boy Before I discovered the wonders of science I was just a simple farmer in a country of poor farmers Like everyone else, we grew maize One year, our fortune turned very bad In 2001, we experienced an awful famine Within five months, all Malawians began to starve to death My family ate one meal per day at night Only three swallows of simmer for each one of us The food passes through our bodies We drop down to nothing In Malawi, secondary school, you have to pay school fees Because of the hunger, I was forced to drop out of school I looked at my father and looked at those dry fields It was the future I couldn't accept I felt very happy to be at the first year of secondary school So, I was determined to do anything possible to receive education So, I went to a library I read books, science books, especially physics I couldn't read English that well I used diagrams and pictures to learn the words around them Another book put that knowledge in my hands It said, windmill could pump water and generate electricity Pump water meant irrigation A defense against hunger Which we were experiencing by that time So, I decided I would build one windmill for myself But I didn't have materials to use So, I went to a scrapyard Where I found my materials Many people, including my mother Said I was crazy I found a tractor fan Shocker kuzoba PVC pipes Using a bicycle frame And old bicycle dynamo I built my machine It was one light at first And then Four lights With switches And even a circuit breaker Modeled after an electric bell Another machine Pumps water For irrigation Kuzo of people Start lining up at my house To charge their mobile phone I could not get rid of them And the reporters came too Which led to bloggers And which led to A call from something called TED I had never seen an aeroplane before I had never slept in a hotel So, on stage that day In Alusia My English lost I said something like I tried And I made it So, I'd like to say something To all the people out there Like me To the Africans And the poor Who are struggling With your dreams God bless Maybe one day You will watch this On the internet I said to you Trust yourself And believe Whatever happens Don't give it up Thank you O que que você não consegue fazer? Talvez você não queira Ir A sucata Talvez você não queira Tentar Mas quando nós tentamos Acontecem coisas Impressionantes E esse menino Não é um menino cristão Esse menino Não fez uma oração Pedindo graça Um são Por que que ele conseguiu? Quando você deixa de lutar Pelo que é moralmente correto Você abre espaço Para se tornar Vítima Do que é criminosamente errado E nós temos uma facilidade De nos tornar Vítimas Para não confrontar As nossas Conveniências Então Não deixe que aquilo Que você De fato Não pode fazer Existem coisas Que de fato Nós não Podemos fazer Mas não deixe Que isso atrapalhe Aquilo que você Pode fazer E você tem que dar O primeiro passo Porque você Pode fazer Uma oração Senhor Faz o que eu não consigo Senhor Pega na minha mão Me ajuda A ir além William Kankwamba No Malawi Mudou A história Da família E dele E de uma comunidade Porque ele tentou Ele se dispôs A começar Como dava Até com peças De ferro velho E eu e você Queremos começar Como? Com tudo certinho E eu e você Queremos começar Como? Queremos dar O primeiro passo Como? E não damos O primeiro passo Nunca Por isso A minha pergunta Para você Nessa noite Querido É Se você Não tivesse Medo O que você Faria? O que você Faria com O resto Da sua Vida Que tipo De homem Você seria Que tipo De marido Você seria Que tipo De pai Você seria Que tipo De profissional Você seria E que tipo De cristão Você seria Agora você Consegue pensar Um pouquinho Melhor nisso? Quem está Comandando a sua Vida Querido? Darwinismo? Cristianismo? Conveniências? Queria terminar Mostrando isso Para vocês Quem aqui Já viu Essa foto? Então Quem já viu Sabe Que eu vou dizer Agora Todas as vezes Que eu estiver Em algum lugar Eu vou terminar Mostrando isso Sabe por quê? Porque isso É milagre Isso é asfalto Isso é concreto E isso é sujeira E isso aqui É o quê? Milagre Quem plantou? Ninguém Quem regou? Ninguém Acidentalmente Acidentalmente Essas sementes Caíram Dos caminhões Que a transportavam Acidentalmente Você Não é Um acidente Você Não Está Plantado Entre o concreto E entre O asfalto Você Está Plantado Nas mãos Do Senhor Jesus Cristo Por que não Crescer? Por que não Dar frutos? Para isso Nós precisamos Apenas de uma coisa Entre Em acordo Com Deus E o que Deus Estaria dizendo Para nós Nessa noite? O que Deus Estaria dizendo Para você Nessa noite? Eu quero Fazer um milagre Na maneira De você Pensar O Senhor Quer mudar Caráter Nessa noite O Senhor Quer mudar Atitudes Nessa noite Porque esta É a primeira Noite Do resto Da sua Vida E eu queria Que todos Vocês Fechassem Os olhos E se você Em nome De Jesus Cristo Sentiu Algo Diferente No teu Coração E se você Sentiu Que o Deus Que nós Falamos No início Desta pregação Que estaria aqui Está te chamando Para uma mudança De caráter Nessa noite De atitude Ou se nessa noite Você está Decidindo Mudar O que depende De você Eu queria que você Ficasse em pé Aí no seu lugar E que todos nós Ficássemos com os olhos Fechados Amém Amém Senhor em nome De Jesus Nós estamos Na tua presença Senhor E nós Acreditamos Naquilo que Oramos Ao Senhor Nós acreditamos Que o Senhor É o Deus Que nos visita Nós acreditamos Que o Senhor É o Deus Que muda Atitudes Nós acreditamos Que o Senhor É o Deus Que muda Caráter Nós acreditamos Que o Senhor É o Deus Que quer transformar As nossas vidas Por isso Por isso Por isso Pai Em nome De Jesus Que consigamos Entender A diferença Entre dias Normais E dias Espetaculares E que na vida Desses homens Esta noite Seja uma noite Espetacular Ó Senhor E que teu Espírito Santo Senhor Que é o Todo poderoso Em nome de Jesus Cristo Visite a cada Um desses Homens Ó Pai E que aquilo Senhor Que nesta hora Eles estão pedindo E colocando Na sua presença Escuta Pai Escuta Pai Escuta Senhor E em nome De Jesus Cristo Pai Derrama Da tua graça Derrama Da tua glória É o que nós Precisamos E é o que nós Pedimos em nome De Jesus Amém Deus abençoe Vocês queridos Que a graça Do Senhor Seja sobre Todos vocês Que Deus Os ilumine Pode sentar Fiquem à vontade E que Espero do fundo Do coração Que alguma Dessas perguntas Incomode vocês Do fundo Do meu coração Eu desejo Que Amém Aleluia Eu não sou O Bento Carneiro Bento Carneiro Não lembro Do vampiro brasileiro Vocês lembram Do vampiro brasileiro Não Lembram ou não Eu vou pinchar Uma benção em vocês Lembra disso Então em nome De Jesus Que A pergunta Que você Precisa responder Que fique na sua Na sua cabeça No seu coração E que o Espírito Santo Que é quem faz a obra De fato Convença cada um De vocês disso Amém Obrigado por tudo Deus abençoe Obrigado 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 Obrigado.